Olá minhas e meninas, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sara Antunes, eu hoje trago-vos mais um videozinho de comprinhas, as compras que eu fiz para mais ou menos outros 15 dias, mas há coisas que temos que sempre ir comprando. Comprei para uma receitinha, que eu vou fazer de um livro do Pequeno doce, zero isso, é massa folhada com bacalhau e natas e alguns ovos, então comprei ovo branco, a cenoura ripada e a beterraba ripada. Comprei também uma couve-flor, uma courgette para fazer também uma receita desse mesmo livro zero isso de Pequeno doce, que é batata gratinada no forno, também é batata com courgette. Uma alface. Trouxe dois franguinhos, estava um a 1,99 e o outro a 2,14. Um é para mim fazer frito, então vou cortá-lo aos pecinhos. Não achei que ele vai secar assim já embalado. Trouxe um esmaga-alhos, que já estava a precisar. Trouxe fiembro, requeijinho e churrição para as santos. Trouxe um requeijão que estava em fim de prazo, um Eriquadro, da marca... Acho que é a marca de ceia, da ovelha. Trouxe um chevre. Um brilho da marca continente. Uma manteiga com sal da marca continente. Uma manteiga matinal. Dois atunes. Um caldo para fazer algumas receitinhas. Agora vou passar aqui para esta parte. Trouxe isto para a casa de banho porque o Lourenço está sempre a tentar apanhar o spray, então posso fixar na parede e junto e já está pondo. Trouxe este creme para a cara. Vou experimentar porque como eu dava, já está quase a acabar. Então, ele é uma fórmula zero waste à base de produtos orgânicos. A embalagem é toda em papel e esta promete ser reciclada. Ele tem muitos óleos. Mas mesmo muitos. Se calhar é melhor vocês verem na ano. Mesmo no site da Garnier. Vou experimentar. Estava em promoção. E como tenho, aí é papel seca ou sensível. Tem outros diferentes por mel normal. Aproveitando a gama do zero waste. Trouxe uma pasta de dentes. Zero waste. Até vou abrir para ver como é que é. O cartão é reciclado e reciclável. E a pasta de dentes é assim. É de 75. É de mais ou menos do mesmo que as outras. Só contém, é à base do plástico. Mas reciclável. E não é com aquela fórmula do plástico e alumínio. Trouxe um creme desodorizante para os pés. Como eu tenho feito exercício, tenho transpirado muito dos pés. E então, vamos ver se resulta. Ainda mais na gama dos zero waste. Trouxe esta descovinha de dentes da bambu. Da Colgate. Nós da gama zero waste. Trouxe este sabonete sólido. Da Garnier. Nem sabia que eles fabricavam já sabonetes sólidos. Normalmente é sempre para produtos artesanais. Assim. Cheira muito bem. Comprei este CIF para limpar os móveis. Ele também estava em promoção. E como estava mais ou menos ao preço do que fosse mais barato. Trouxe para experimentar. Não sei o que cheiro. Mas a gente não consegue. É um cheiro agradável. Por acaso. E pronto. Vamos ver o que ele viu. Para limpar aqui a minha bancada da cozinha. Trouxe este de olisol. Desinfeta cozinhas. Nem para desengordir o desinfeta. E diz que elimina pelo menos 90% ou 99%. Onde é que está. Deixa eu não lembrar. Das bactérias e vírus. Que a gente possa trazer. Trouxe 6 pacotes de leite. Também o coração tem promoção. Comparado com os outros preços das outras marcas. Mesmo baratas. Trouxe 2 pacotes de cifraldas para o Lourenço. Trouxe este azeite. Estava de 2 euros e qualquer coisa. De 5 soltos. Estava mais ou menos ao mesmo preço. Então trouxe para experimentar. É um azeite virgem. Assim. Um azeite virgem. E tem azeite refinado. Por isso. Uma mistura. Para experimentar. Nós temos agora bebido deste vinho assim. Vinho frisado. Tem um sabor assim. Parecido ao vinho verde. Só que com gás. Só que é branco. E é bem mais barato. E está a ver muito promoção também. Fechamos 3 ou 2 vinhos aqui. Estava também. Um conjunto de. Deve ser 6. 2. 2. 4. Acho que é 6. Sim. Mais um. Decoração. Dá para pôr o doce doce dentro de um. Ou o queijinho piando que ele faz. Para caso. Estava em produção também. 2 potas de orgânico. Não. Doce no momento. Trouxe para o meu pequeno almoço. Iogurte verde. Natural. Iogurte também. De. De caramel. Trouxe estas bolachinhas. Também estavam. Enfim. De prado. Mas para experimentar. Diz que são boas para o chá. Ou café. Assim quando a gente bebe chá. também trouxe estas belgas da marca continente, há muito tempo comprei bolichinhas destas para a parte das receitas tenho aqui uma mistura de queijinhos esta é ideal para saladas mas não havia de ripada trouxe ovinhos, duas embalagens trouxe três pacotes de açúcar para as tortas que eu tenho feito então tenho que consumir mais açúcar uma de café e cada pacotinho, cada embalagem de três estava 99 centavos então trouxe logo as quatro e para as minhas bolas em casa e pão uma saca de 5kg de continente estava até no bom preço 2 euros e pouco a este desperdício zero de pinho doce por acaso não vou fazer com sobra vou fazer mesmo com produtos novos mas entre soma a receita então vou fazer esta de folhado de bacalhau e para acompanhar vou fazer a couve-flor gratinar se inscrevam no meu canal vocês vão ser sempre bem vindos aqui aos meus vídeos todos façam um like e deixem aqui nos comentários se gostaram de algum destes produtos ou se me indicam outros tá bom? tchau beijinhos beijinhos beijinhos